Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu vou mostrar para vocês como modelar um cérebro humano dentro do 3ds Max utilizando alguns recursos avançados da ferramenta Graphite Modeling. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e deixar aquele joinha mostrando que o nosso conteúdo é bacana para você e que você gostaria de receber mais conteúdos como este. Para darmos início a nossa modelagem, nós precisamos de uma referência e de um base mesh. Eu já baixei duas referências bem simples através do Google Imagens, vocês podem observar mais imagens, mais referências, porém eu vou utilizar somente essas imagens porque lá no Google Imagens vão aparecer algumas imagens que são um pouco fortes, então se você tem sensibilidade a sangue, se você tem sensibilidade a órgãos humanos, não faça a pesquisa no Google Imagens. Agora se você não tem essa sensibilidade, você pode pesquisar e é até bom para que você possa ver como que é um cérebro real, já que aqui nós vamos utilizar um modelo de plástico e talvez algumas características desse modelo não batam com o modelo real. Então vamos começar aqui configurando a nossa referência, vamos criar um plane na vista front, criando um plane bem simples aqui pressionando o botão Ctrl, vou arrastar a referência para cima desse plane, vou tirar os segmentos desse plane e vamos ajustar aqui a largura desse plane. Eu vou deixar aqui no fundo do nosso grid e vamos começar agora a criar um base mesh. O base mesh nada mais é do que a base do modelo, seria o modelo mais primitivo possível. O base mesh para esse cérebro seria um box, então eu vou criar aqui um box, vamos criar um box bem simples, vamos aplicar a esse box um modificador do tipo TubeSmooth e assim nós vamos subdividir esse box, vamos colocar duas interações e eu vou ajustar esse box através aqui da vista front. Então botão F3, posicionamos o box aqui acima do cérebro, vamos aumentar aqui o escalonamento dele, então o botão escalonamento vai aumentar um pouquinho aqui a largura e a altura e assim nós já temos a base desse cérebro. Uma vez feito isso, vamos acessar a nossa ferramenta do Graphite Modeling e para poder converter ou adicionar aqui um novo modificador do tipo Edit Poly, eu vou só clicar aqui sobre a edição e veja que já vai aparecer aqui um Edit Poly. Nesse Edit Poly eu vou trabalhar com a edição das Edges e agora vamos para a próxima aba chamada Freeform. Então aqui na forma livre ou Freeform nós temos algumas ferramentas que vão nos ajudar a criar esse cérebro. A primeira coisa que eu vou fazer então é maximizar a Viewport para termos acesso aqui total ao nosso modelo, vou mudar a cor dele também, vamos deixar um azul bem escuro e assim nós conseguimos ver melhor essas linhas e vamos acessar agora a nossa ferramenta Shift. Essa ferramenta por padrão, ela só movimenta a superfície dos objetos, então eu consigo alterar essa superfície. Aqui nós também temos a opção de simetria, então nós temos o espelhamento aqui da superfície, porém eu quero espelhar em um ângulo diferente, que seria o ângulo Y. Vamos vir aqui dentro das opções dessa ferramenta, vamos marcar a opção Y e agora temos aqui a alteração necessária para a gente poder modelar esse cérebro. Além disso, nós temos aqui o tamanho do brush, eu posso ajustar o tamanho e o fell off, então aqui nós temos a intensidade e o tamanho do brush e assim nós podemos já começar a modelar esse Base Mesh. Para poder criar esse Base Mesh certinho com o nosso modelo, nós vamos lá na vista front, vamos apertar o botão F4 para visualizar o wireframe e vamos ativar o atalho Alt X e assim nós vamos ter essa semi-transparência no nosso modelo. Vista front mais uma vez, ajustamos aqui agora o cérebro, eu vou ajustar perfeitamente sobre a nossa referência, vamos deixar aqui um pouquinho maior o brush também e eu vou fazer esse ajuste aqui acompanhando o mesmo desenho do cérebro. Veja que aqui ele está um pouquinho menor, nós vamos acompanhar aqui certinho essa referência. Lá na vista perspectiva eu também posso fazer alterações, então posso deixar aqui a parte de trás um pouquinho maior e a parte da frente um pouquinho menor, já que o cérebro humano ou a cabeça humana tem esse formato mais oval e assim nós já temos o Base Mesh do cérebro. Uma vez feito isso eu vou voltar aqui na aba Modeling e vamos ativar nosso Mesh Smooth. Temos um botão chamado Mesh Smooth, vou ativar esse botão com a modelagem, então eu tenho que sair aqui do meu Freeform, vamos vir aqui em Modeling e vamos ativar agora o Mesh Smooth no nosso modelo. Ativando o Mesh Smooth ele vai ficar mais suavizado, então temos aqui um Base Mesh agora melhor. Essa parte de trás aqui eu tenho que reduzir ela um pouquinho também, acho que está muito grande, então eu vou deixar um pouquinho menor. Aqui já ficou bom, vou reduzir essa parte de cima também, para ficar meio triangular aqui, meio formando um triângulo. Aqui na parte de baixo não precisa mexer muito, ok. Aqui já temos o Base Mesh necessário. O próximo passo então é criar um novo objeto onde nós vamos trabalhar a topologia desse objeto sobre o nosso Base Mesh. Então vamos vir aqui na ferramenta Freeform, botão Polydrawn e vamos criar um novo objeto. Observem que aqui no Base Mesh, inclusive eu já vou colocar o nome aqui de Mesh, ou simplesmente Base Mesh, assim nós vamos saber que esse modelo aqui é a base. Com esse modelo base criado, eu já vou capturá-lo aqui também, para a gente poder desenhar sobre ele. Então vamos fazer aqui o desenho sobre a superfície, clicamos no botão Pick e vamos capturar esse Base Mesh. Além disso, eu quero desenhar sobre essa superfície com uma certa distância, já que se desenharmos aqui com o Offset em 0, nós vamos desenhar sobre a superfície exata, mas eu quero uma certa distância aqui da superfície. Então vamos colocar aqui o Offset em 0,1, por exemplo, e assim nós vamos fazer o nosso primeiro teste. Como eu falei para vocês, eu vou vir aqui em Polydrawn, vou criar um novo objeto chamado de Box. Então vamos vir aqui em Polydrawn, Create New Objects, e ele vai criar um Box chamado Box 001. Esse Box possui a malha nula, por isso que ele não aparece na nossa cena, mas ele sempre estará disponível aqui dentro da nossa lista. Então veja que o Box vai aparecer aqui na nossa lista, vamos ativar aqui, a gente vê que ele vai aparecer aqui Box 001, e ele está selecionado aqui, porém ele não aparece. Com o Box 001 selecionado, vamos vir aqui no Strips, e vamos criar o nosso primeiro caminho. Veja que ele vai criar um caminho aqui sobre essa superfície do Base Mesh. Esse caminho está muito fino, então vamos vir aqui em Polydrawn, e vamos aumentar aqui a distância mínima para 50. E agora vamos fazer novamente o caminho, e ele vai ficar um pouquinho maior. Se eu distanciar a câmera, ou se eu aproximar, eu vou criar esse caminho maior, veja que ficou bem grande, ou se eu aproximar ele vai ficar bem pequeno. Isso aqui, então de acordo com a aproximação da câmera, nós vamos criar tamanhos diferentes. Vamos dar um Ctrl Z, vou criar um caminho aqui mais ou menos do tamanho que eu preciso. Aqui no Offset eu também tenho que aumentar o valor, vou colocar em 0,5, para que não fique totalmente dentro da malha. Agora sim está bom, e vamos começar a desenhar o caminho ali sobre o cérebro. Um detalhe aqui, só para vocês entenderem melhor durante a parte da topologia, é que esse cérebro aqui na verdade é um objeto contínuo, como se fosse um labirinto. Então vocês vão ver aqui através de um desenho que nós temos essa linha parando aqui, temos uma continuação dessa linha que vem aqui para baixo, depois temos uma outra continuação dessa linha que sobe, depois temos essa mesma continuação aqui dessa linha que vem aqui para o fundo e volta novamente. Então isso aqui na verdade seria como se fosse um fluxo, nós temos aqui um caminho que nós vamos acompanhar. Lá no cérebro não é diferente, então temos que selecionar o box 02 novamente, vamos abrir aqui o nosso Layer Explorer, selecionamos o box 01 na verdade, vamos lá na nossa edição do nosso caminho, do Strips, vamos criar aqui um primeiro caminho só para ver como que está aqui o tamanho dele, e agora eu vou começar a criar esses caminhos aleatórios. Então nós vamos criar aqui o nosso primeiro caminho, ele vai subir até essa parte que eu desenhei lá para vocês, agora eu quero criar a continuação. Para poder continuar essa topologia, eu vou pressionar o botão Shift, o botão Shift ele vai fazer essa continuação aqui para a gente. Vou aproximar um pouquinho para poder fazer esse desenho aqui, mais ou menos isso aqui, então aproximo um pouquinho, pressiono o botão Shift, vejo que ele vai reduzir um pouquinho, e fizemos aqui um desenho um pouco diferente. Continuando aqui, como eu falei para vocês, não tem como seguir exato, isso aqui é um objeto muito orgânico, então o que nós vamos fazer aqui agora é só criar várias continuações aqui, vários caminhos sobre essa superfície, pressionando sempre o botão Shift para dar essa continuidade. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.